Meu amor, eu gostava que viveses na minha vida Às vezes quando eu chorava, juravas tu em seguida A fortuna que lhe importa, nesta vida tão sombria Aquilo que me comporta, é o amor em cada dia Eu sei que o teu desejo é ter o calor de um beijo Viver e ter um ar e alguém para te amar Eu sei que o teu desejo é ter o calor de um beijo Viver e ter um ar e alguém para te amar Sou aquele que não tá, a mulher que quer amar Sinto as dores que me caem, as consegue acalmar Penso em ti toda hora, acredita, podes crer O que fomos nós sofrerá, jamais irei esquecer Eu sei que o teu desejo é ter o calor de um beijo Viver e ter um ar e alguém para te amar Eu sei que o teu desejo é ter o calor de um beijo Viver e ter um ar e alguém para te amar Eu sei que o teu desejo é ter o calor de um beijo Viver e ter um ar e alguém para te amar Eu sei que o teu desejo é ter o calor de um beijo Viver e ter um ar e alguém para te amar